Vai pra bola, caminhão, juiz Aldonis, ele meteu na boca do Golginho, testou, voltou, Marco Júlio, memora, sobregordou! Tem bola na rede, eu tô memora... Fluminense! 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 É do nosso tricolor! É do flusão! Explode a galera! Fluminense! Emoção de montão! É bom narrar essa paixão que vem de dentro! O sentimento verde, branco, grenar! Eu tenho amor ao tricolor! Fluminense! Vence o Fluminense! Ele tem o verde da esperança! É carioca, tricolor, guerreiro! Marco Júnior! O goleiro Fernando Praes rebateu! Ele montou na rede, abriu o placar, explodiu a massa! Rala, 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 rala muito Palmeiras! Baratubom, baratubom é do flusão! É do nosso tricolor! Eu tenho amor ao tricolor! O coro come no maraca e o placar de... Fluminense! Fluminense! O Marco Júnior! Palmeiras! Agora vem o Eno e do Silva, foi jogada bonita, aplica uma finta, cruza a bola pra dentro da área, Fred abre pra canhota, fez o domínio, entrou na área, tá com a bola dominada, ainda Fred driblou pro lado, pro outro, prendeu, chutado, caiu! Vai bater o Fred, rolou pra trás, a bola do Fluminense, é do nosso tricolor! Viva a galera! Scarpa! Scarpa! Gustavo Scarpa desviou na zaga, ele deu um toquinho e mudou o rumo da prosa do jogo! Gustavo Scarpa! Esse é o homem! Gustavo Scarpa fortalece a massa, é o segundo gol do Flusão, galera! É um carioca, tricolor, guerreiro, é bom narrar essa paixão que vem de dentro, porque eu tenho amor ao tricolor! É um gol do Flusão, emoção de montão no maraca! Rala, 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 rala Palmeiras! Barato bom, barato bom é do Flusão, barato muito, muito bom é do Flusão! O Corocome no maraca e o placar agora de Fluminense 2! Palmeiras 0! Corre Dudu, faz o passe, recebe a devolução, manda pra dentro da área de calcanhar, pintou, pra ser Roberto protegido na zaga, o juiz deu pênalti! O juiz deu pênalti contra o Fluminense! Eu não vi um pênalti inventado pelo voado em contra o Fluminense, ele que já tem um histórico de prejudicar o Fluminense em diversas ocasiões, ele deve lembrar com vergonha o que ele fez, aquele estupro dele do Fluminense lá no campo do Vitória, lá em Salvador, pênalti roubado não é do Barradão, vai bater Zé Roberto, 2x0 pro Fluminense, 15 minutos no segundo tempo, pênalti que não existiu, bateu o Zé Roberto, bateu o Barradão! Tem bola na rede, vou comemorar! Gol! Palmeiras, vergonhoso do Palmeiras! Gol do Leandro Voadem! Aliás, do Zé Roberto que bateu o pênalti! Ele pode inventar o pênalti e marcar, mas ele não pode cobrar! Bateu o Zé Roberto e diminuiu! Na mão grande, ou no pé grande, botando na rede, reduzindo a vantagem do Fluminense! Pra ser gol fora de casa, gol interessante! Parabéns, seu Voadem! Se eu queria, tá aí, 16 agora! Etapa complementar, ralou o Flusão! E o barato bom é do Porcão! O Coru Cove no Maraca, o placar de Fluminense! Dois legais! Palmeiras, um ilegal!